Fala aí galera que é aí, tudo beleza? Fortinário aqui pra mais um vídeo E continuando aqui, tá em light, galera Pra vocês vir, ainda não aprendi a dirigir aqui Enfim, eu não vou coletar o lugar Bom, galera, finalmente consegui liberar a quest principal Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho Após a gente atingir o nível aliado, né A gente pode já começar a fazer a quest principal, galera A gente vai estar fazendo essa quest aí agora Caramba Bom, eu tô quase chegando lá Vamos lá fazer essa quest, então Nossa, em cima da montanha Será que é escalando aqui? É bom, ganhou um pouco de agilidade E eu acho que é por aqui, né Se não vai por bem, vai dar um jeitinho de ir, né É, eu acho que é por aqui Mas tinha uma escadaria aqui, galera Bom, vamos subir essa escada aqui, então Ó, que bacana Muito bacana Vamos dar uma olhada à vista Ó, que bonito Ó a rara lá, galera Vou continuar subindo Ok Nossa, cara, com zumbi ali no palco, meu Ó, cara, com zumbi ali no palco, meu Ó, cara, com zumbi ali no palco, meu Tá, olhando pra cá O que a rara luta eles fizeram com você? Mother is good. Mother is great. Mother is wise. Mother, blessed by the sun, we praise you. Mother, blessed by the wind, we trust you. Mother, radiant with grace, come to us. Mother, radiant with grace, come to us. What is this smoke? What do you think is the architect? Children of the sun, accept the mother's gift and stay true to her path. I suppose you're suffering. Mother, thank you. What is this? Some kids are going to be that certain. Shit! Remain true to the path stranger, but it has only just begun. The mission is behind. What's happening to me? Accept me. This... This can't be happened. Can't be. Your destiny and mine are intertwined. This... This can't be happened. Can't be. Believe in me, Clive, as I believe in you. Who are you? Apagou. Apagou. Tá. E agora? Eita. Eita. O que é que tá acontecendo? O que é aquele avião lá, galera? Será que é uma alucinação aquele avião? Esse daqui tá com cara de ser pintura, hein? Do veículo. Eu acho que isso aqui é pintura do veículo, hein? Galera. Não se preocupe. Vou esperar aqui pra pegar ela. Isso é, se passar aqui, né? O efeito. Se não tiver que descer, não é? Ele é trancado. Então... Então, o biter que não me atacou... Eu... Eu sonhei disso? O biter foi real. Mas não vou tentar de novo. Você não está mais protegido pela aura da mãe. Mas... Sua alma e o sangue foram limpa. Sua resistência ao vírus vai durar tanto tempo quanto você ficar no caminho certo. Um grande caminho. Coloque sua fé na mãe. Continua com o que você começou. E suas perguntas vão ser respondidas. Nós vamos contácter com você. Ok. Porém, a gente tem que continuar ajudando as pessoas aqui. Lina. Vamos, vamos. Lina! Kyle! Kyle! Lina, obrigado a Deus. Escute, escute comigo. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas... Eu estou imune. Eu a vi, a mãe. Ela me falou. Eu estava... Eu estava em uma trancada. E os zumbis não me atacaram. Lina? Lina! 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 Será que passou o efeito? Estranho! Estranho! Isso aqui geralmente é pintura, galera. Mas eu não estou conseguindo pegar essa daqui. Será que só libera mais para frente para a gente coletar ela? Bom... É... Pelo visto, a gente tem que subir de novo de rank. Vamos ver qual que é o nome do próximo rank. Believer. Ah, acredita, né? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Deixa eu ver se tem alguma missão aqui perto. Não tem nada aqui perto, galera. Deixa eu pensar. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. E se não é inscrito, se inscreva no canal para receber as novidades. Quando eu alcançar um novo rank aí para poder liberar novamente a quest principal, a gente volta com os vídeos. Valeu! Falou!